Fala galera! Do canal da Thirson! Aqui no Maraca, onde ele conhece pra caramba! Fazendo um evento muito legal! Muito bacana! E com novidade pra você! Você quer ganhar mais camisas da Brasil Line? Sabe como eu vou fazer? É só... Chegar a 3 mil! 3 mil no YouTube! Olha a tabelinha como tá de primeira, ó! 3 mil no YouTube! Então você que tá vendo pelo YouTube, compartilha o link! Você que tá pelo Instagram, replique aí, ó! Faz aquele retweet lá no Twitter também! Espalhe pra geral! Chegando a 3 mil lá no YouTube! Vamos sortear essas 5 camisas! Agora... Duas camisas do Flamengo! Uma do Atlético! Uma do Cruzeiro! E uma do Botafogo! Então galera, participe! Espalhe pra geral! Compartilhe e espalhe pra geral pra ganhar essa camisa aí, galera! Vamos lá! E até o ano novo no máximo! A gente quer chegar aos 3 mil! Eu acho que semana que vem é antes do Natal! Semana que vem? Natal! Então vamos lá! Vamos sabinho! Vamos deixar até o dia 31 pro Reveillon! Valeu? Valeu, galera! Abraço!